Música 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 Há mais de duas horas o dedinho mandou esperar aqui e até agora não apareceu. Música 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 Mas é um otário. Música Cara otário, ele não sabe que eu tenho esse aparelho aqui, com esse aparelho eu faço tocar o telefone. Aí é só pegar mais um trouxa desse, outro otário desse. Chegar aqui eu vou pegar. Ô Dedé! 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 Ô Dedé! Rapaz esse cara, eu vou ficar aqui, eu vou esperar o Tachechulina ligar. O Tachechulina liga e eu fico aqui esperando o Dedé, que ele marcou comigo. Não aparece, eu vou ficar aqui, vou dando uma revistinha aqui. Salvação da Lavores. Música 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 Tô entendendo isso. Não, 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 não! Não! Mas são os otários, meu... Hoje vai ser a vingança! O de Niterói contra o do Ceará! Hoje vai... Só pegar esse cearense que ele vai ver uma coisa! Eita! Miozinho quente! Eita, velho! Com a fome que eu tô aqui, eu vou passar ele pra dentro quando esfriar. Isso vai esfriar amanhã. Na hora que eu preparo o miozinho, foi na feira São Cristóvão, Complei o miozinho, mas tá a ferreira! Tá a ferreira, filhada! Alô! 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 Tá quicando aí! Quem é? É da farmácia! Perguntando se você quer remédio pra queimadura! Dedé! Acorda, Dedé! Eu quero uma explicação! Peraí, o que foi? Tem um boninho que viu você no forró com outra mulher, Dedé! Eu com outra... É! Ah, vai dormir, mulher! Meu bem! Acorda! O que foi, Dedé? O que é que você tava fazendo nesse forró? Leve-se que foi aquela pessoa! Lá! Ela não, é uma pessoa! Ela, 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 ela vai para mim! Fazer! Deixe! Nós, ela! Você, ela. Obrigado.